Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no PS 2018 de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série do Rumo ao Estrelato Beleza? Bom, como vocês viram no último vídeo, perdemos pra Juventus E foi uma coisa muito ruim né, porque aí acabamos caindo pra quarto lugar Mas a gente estava em segundo né, se não me engano Não, a gente estava em terceiro, é, a gente ficou em segundo, mas foi por uma rodada eu acho só Mas a gente estava em terceiro cara, a gente tinha, pô, tinha ganhado vários pontos lá E a gente deu mole aí em dois partidos, empatamos contra o Sazuolo E depois acabamos perdendo pra Juventus Bom, mas ainda é hora de recuperar Temos jogos contra Fiorentina, Crotone, Sampdora, Inter e Torino, beleza? Jogos difíceis, mas temos que recuperar a tempo esses pontos aí Porque já estamos em 96ª rodada e o bagulho passa rápido mano Então, cara, qualquer erro aí também a gente pode cair pra Europa Liga E eu queria a Champions League pra próxima temporada A gente tá disputando um campeonato de peso já Logo no início mano Porque o outro mostrado eu também disputei a Champions League Mas foi, não fui classifiquei né, no caso Foi O espanhol né, que eu tava classificado Eu simplesmente me transferei pra lá Mas, não fui classifiquei Eles, pra gente, eu os liguei, nem ajudei né Dizia que eu tava com a setinha roxa, infelizmente Não vou poder fazer muita coisa aí não Mas vamos ver Calma aí, eu e o Xaraui E vamos ver o que a gente pode fazer Mas vamos mandar os salves aqui antes que eu esqueça Mandar os salves aí pro Jetson Vieira, Alberto Rafael AntuPlays Não, quer dizer, ANT Gameplays, perdão Antônio Udione, Matheus Esteves Italo Silva Matheus Ferreira, Lucas Juvino, ProGamer Jonathan Lorenzo Alisson Cardoso Wesley Gross Lima Pedro Lucas, BoysPlay E Enzo Game Se você quiser salve, deixem aí nos comentários Que eu vou estar mandando No próximo vídeo, beleza? Partiu aí, jogo contra a Fiorentina Como eu disse, jogos difíceis, mas Temos que aproveitar as oportunidades, mano Então bora lá Boa Xaraui, jogada, só fazer moleque Ah Como que não fez, mano Que jogada Aqui mesmo Nossa Isso foi tão fraco, deu pro cara dominar no peito Oscarra, Roma Doe Muito alto Bateu Pega de primeira, meu filho Chutou Tá Aqui mesmo, hein Eu vou bater Eu vou bater Então vai Muito fraco no meio do gol Droga, hein Boa Passei Que golaço, mano Toma lá Aí tá lá Aí tá lá Começando Mitando Que golaço de longe, velho Só pega Pega a Fiorentina Aqui é nóis Olha isso, ó Que golaço, mano E tá aí 1 a 0 Caraca Nem eu tô esperando que essa bola entrar, velho Odeiro não pegou, velho Não pegou Tamo ganhando A gente tá merecendo mesmo Tamo jogando bem Tamo ajudando o time com mais um gol 1 a 0 Belo gol, cara Belo gol, mano Mas era sério de jogo Caraca Segundo tempo não teve Nada Absolutamente nada Tamo aí no finalzinho já 90 já Sacréscimos E tá aí, mano Pelo menos resultado 1 a 0 Ótimo resultado pra nós Fiz o gol da vitória, mano E tamo Estamos nos mantendo Nos mantendo pra Champions League ainda, mano Desse era Ah, mano Setinha azul É roxa não, velho Eu tava indo tão bem Sempre assim, né, cara A gente tá indo bem E vem uma merda dessa Setinha roxa De jogo com o Crotone Agora fora de casa Bom, espero que o time me ajude, né Porque eu não vou poder fazer nada, cara Sinceramente Setinha azul Setinha roxa Não me deixa fazer nada em campo, velho Era a vez de dizer Que agora é a minha vez De dizer que ela tá com setinha azul, mano De dizer que o sujeito pelo menos Que ela tinha boa Nem reclamava tanto, mas Vai ser difícil do ataque funcionar agora Mas vamos ver Vai zerar o jogo contra o Crotone agora Só vamos, mano Fora de casa Espera aí que a gente conquiste um bom resultado aqui Porque A gente precisa, cara Se manter ali na Champions League Porque Fazer ali é tudo, mano Tomando gol, velho É, esse pior, mano Agora afundou a gente, né O pior que podia acontecer É a gente tomar gol Depois de uma setinha roxa e azul Olha o Ibrahimovic aí, mano Não tinha visto que ele tava aí Tá aí, mano O do Crotone 1 a 0 Não é Ibrahimovic não Quem tá nem no ataque É só alguém bugado com a roxa de Ibrahimovic Boa Ganhei Só chutar Não 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 Não, mano A jogada foi muito boa, mas Caraca, a setinha roxa me matou aí Porque Tinha que a setinha boa ele fazia fácil esse gol E aí os cara tá jogando fácil, mano O cara tá passando do jeito que quer, mano Vocês viram, mano Duas jogadas do mesmo jeito Tá aí, mano Marcelo Trota Mentendo 2 a 0 na gente E aí Vai estar um nível fácil, né Porque os cara não mata Não faz carrinho Não mete o pé na frente E aí O cara faz jogas Pega do jeito que quer, né, mano Aí ferra a gente Tá aí, mano Gol do Crotone 2 a 0 É, mano Ferrou de vez Boa Que passo Que o Dzeko faz Golaço Dá tempo de empatar, mano E tá lá Pôs o Dzeko Com o passe do Michael Acho, se não me engano Foi ele mesmo, mano Dá tempo de empatar, mano Só vamos, time Que jogo, hein O Michael Ainda bem que tava aí na frente Uma bela jogada O Dzeko Ficou no contrapé do goleiro Belo gol 2 a 1 É o Michael Vai O Dzeko O Dzeko sobra Não era o Dzeko não, mãe Caraca, dá tempo A gente vai empatar Eu tô sentindo isso Tô sentindo que a gente vai empatar É preciso variar O Dzeko sair Isso era bem óbvio, né Só que estamos com a Satinha roxa O time tá perdendo A gente tava com um pouquinho A fadiga alta também, né O bagulho é confiar no time Porque eu mesmo Nem consegui fazer nada ali, cara Mas vamos lá Ver como é que o time vai reagir aí O Dzeko terminou Ficou no 2 a 1 mesmo Infelizmente, cara Mas é o que? O Dzeko não jogou bem também Beleza, cara Como esperado 5 e meio Não fui incluído no time E ainda bem, mano Que Satinha roxa Começou essa onda aí Visto que a gente Como tá começando a jogar bem Satinha veio Assombrar, velho Não gosto disso Beleza, ganhamos da Sampdoria Mano, muito bom Permanecemos ali Na zona de Champions League Ainda Continuamos em quarto Vamos vermos que ficou a tabela aí Bom, a gente tá 7 pontos, cara Isso é bom A gente tá 7 pontos ali Do Bolonha Espero que permaneça assim, né Na verdade são 6 pontos Desculpa se eu não me engano Mas são 6 pontos E, cara Espero que continue assim A Champions League É o nosso foco nessa temporada, cara Beleza, então Vamos lá Jogar aí contra a Inter mesmo Fora de casa Com a setinha azul No primeiro turno Eu imitei, né Contra a Inter de Milão Fora o gol que eu fiz Fiz várias finalizações Naquele jogo Espero que eu jogue bem Contra eles de novo Beleza, suas casas Onde? Na direita ou na esquerda? Esquerda Ok Não ia dizer o que tá aí Mas Espero que dê boa Partiu Beleza, agora Vamos lá então O jogo contra a Inter de Milão Fora de casa Sanciro, mano Lotado E vamos calar essa torcida, hein Pelo amor de Deus Só vamos Olha os caras Boa Goleiro Perfeito a defesa, mano Oh, roubei Roubei a bola É só fazer, moleque É só fazer, moleque Não pode deixar de aproveitar, não E tá lá lutando Contra a Inter de novo, mano Virei Por carrasco deles Olha lá É o gol, mano 1 a 0 Caraca, ufa Olha só, mano O erro de bola deles Eles disseram de bola Um toque ali errado Pro zagueiro Tava esperto já, mano Estou andando um vídeo Esperando ali Fiquei vendo Qual lado tinha parado E chutei no outro, mano Tá aí É o gol 1 a 0 Boa Olha só Só fazer, moleque Ah, velho O passo A princípio Era pro centroavante Lá, mas foi pro Florence Queria jogar rápido Não queria segurar o triângulo Senão Ele ia demorar mais pra Tocar Boa, mano Centroavante joga bem Deixou duas vezes ali De novo Um pedido Boa Que passe É xiu o De Rossi Na boa, hein Ah, De Rossi Não vira pra chutar não, cara Aí perde tempo Cobrança feita De cabeça Mentira, velho Como é que não foi Caraca Como não foi Uh, que passe Pro centroavante Esse gol, mané Do Minelo É o nome dele Me pena É que tá impedido, cara Roma tá jogando demais E sai aí, mano Eu, cara Joguei com a setinha azul Não é tão ruim Sei não, né, cara Não tô percebendo, velho Fiz muita coisa nesse jogo Tá aí Saiu pra entrada Do Charal Cansado já Vamos ver no que vai dar aí, mano Mitei contra a gente de novo Virei carrasco deles, mano E golaço Nangolan Bela jogada, velho Olha só Cruzamento rasteiro E Nangolan Supira a bola chegar E chutou, mano De primeira 2x0 pra nós Isso Beleira terminou Tá aí, mano 2x0 Um gol meu Outro do Nangolan Lugamos demais Mereci uma vitória mesmo Tá aí Foi o melhor jogador Seis e meio, mano Sete gols na temporada Isso é doido Galera, lembrando aí Que tá no nível estrela, né Antes que alguém pergunte aí Tá escrito o crack ali Mas é o último nível Pra quem joga esse patch Tá ligado Que o crack É o nível estrela, né No caso O nível estrela, se eu não me engano É pelo Pros futebols Futebols, né Que são Pra português de Portugal Aí fica Estrela Bom, vamos lá então O jogo com o Torino Se é pra fechar agora Não lembro Não tem mais um Esse mais um jogo A gente não participou aqui No jogo contra a Sampdoria, né Então vamos jogar esse Mais um jogo Bom, vamos lá então O jogo agora contra o Torino E depois vamos fechar Contra a Lazio, beleza Próximo vídeo aí Tem semifinal da Copa da Itália Contra o Napoli Beleza Partiu aí então, mano Grande jogo com o Torino E espero que a gente vença de novo Cetinha verde agora, mano Beleza, jogo agora com o Torino E só vamos, hein, cara Quero ser um ótimo jogo Caraca, chute do Mangolão Saiu queimando, meu irmão Fez muito que fique na frente Ele sem querer Saber qual é a direção do chute Boa Jogada Pra fazer, moleque Ah, deu a mão, hein, goleiro Que passe, hein, velho Ah, não Não morou muito pra virar, cara Que desgraça Oh, 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 oh Que passe Muito forte Achei que ia ser um grande passe Não era que eu me saia agora, velho Tem mania de ficar me tirando agora Nisso, segundo tempo Boa Ainda bem que não Boa Cheio de Z Cansa essa boa Ah, cara Puxaram ele ali, mané Deixa eu ver se puxaram ele, mano Droga, mano Quase Sem tiro do goleiro Ser uma excelente tabela Vai, filhote Toca Toca Isso Ah, mano Eu puxei muito rápido, cara Que isso Olha só Caraca Alô que pôr a bola com Chuta, dizer Acho que é tua Ah, mano Dizê que eu erra muito o chute, cara Cara é tua, Dizê Cara é tua, meu filho Sai do jogo, galera A entrada do O nome do cara mesmo Esqueci Mas ela terminou Guerra zero Não conseguimos ganhar do time do geração aí Quem assiste Entendeu a referência É, tá difícil, hein, cara Foi difícil, né Mês evolução Meu equilíbrio foi pra 80 Aceleração foi pra 78 Resposta 70 Agilidade 82 Força de chute 74 Cabeceio 70 Impulsão também Técnica 69 Mês eu fiz calado como estudo lá Setinha vermelha, mano Que isso, hein, isso, hein E mesmo com empate Subimos pra terceiro lugar, mano Que é bom demais Bom, agora o Genoa Assume a segunda Posição Nós estamos em terceiro Milano caiu pra quarto Olha lá Estamos atualmente em terceiro lugar E classificação de clubes anunciada Caiu pra Centésimo Quarto A gente tava em centésimo, né Se eu não me engano Bora lá então Fora de casa Lazio Trigésima primeira rodada Provavelmente no próximo vídeo A gente vai tá terminando Essa liga aí Ou não, né Talvez seja escalado aí Todos os jogos Então fique de boa, né Bom, vamos lá então Clássico de De Roma de novo, né Agora Vamos jogar Como visitante Ele como mandante Mas ao mesmo estádio Bora lá então Sejam muito bem-vindos Eu sou Silvio Luiz Junto comigo Para a transmissão Desta partida Um dos maiores Comentaristas esportivos Mauro Bet Vamos lá Silvio Vai ser um prazer Trabalhar contigo E aí Mauro Como é que você Analisa essa partida Hoje é um jogo De um erro só Que pode ser fatal Lucas Leiva Virei na Lazio Nosso jogador aí Destaque é o Florenz, mano E salvamos, hein Quem tá ganhando a Lazio aí Mano, tem a nossa posição ali Incorporar a tabela Porque É o nosso objetivo Como já disse, né Então bora lá Partiu Lazio Não, não engolam Me atrapalhou, velho Foi dominar Acho que puxar pra diagonal O celular Largão Aço Só um Boa, não engolam aí não Boa Só que só ganha pro Dzeko Que que ele fez, mano Carregar a bola E chutar pro gol Dzeko Tá difícil, hein Dzeko Tá difícil Ah, droga Droga, mano Vamos lá Felipe Anderson Isolou Boa Vai Aqui, meu filho Isso Demora Aqui mesmo Ah, mano Vamos ver se tem mais opção A filha ter carregado um pouquinho mais Ah, bateu muito rápido Bela filha Felipe Andres Não tira daí, mano Pô, não precisava ter tomado esse gol, cara Vou bobo, cara Eu odeio quando os caras fazem gol chorado, velho Tira o imóvel, tá lá Não dá pra ficar na terceira posição, cara Não dá É difícil Ah, difícil mesmo, cara Nossa, tirou muito errado Olha só E levantou E atrapalhou de novo, cara Ele tirou, né Olha, caiu Levantou E deu assistência pro cara O que é de primeiro E tá lá Ai, ai Isso saiu por causa do Dzeko, mano Na moral Sai não Sai, um a zero Gol da Lazio Boa Adiantei a bola Que isso, mano Pitch horrível, mano Caraca, pitch horrível mesmo, hein Tá certo que eu tava marcado, mano Mesmo assim Deve ter feito mais Vou sair agora Demorando muito Que mesmo Caraca, mano Sai da frente Meluco chato, hein Segunda vez já Tô travando Chega de substituição, mano Eu quero jogar Eu quero jogar Eu quero jogar Tocam seis minutos pra acabar o jogo Alguém precisa fazer alguma coisa Já que ninguém faz, eu quero A direita Eu tô com a opção de passe agora Ah, vou terminar assim no vídeo, mano Tinha uma opção de passe não Porque o cara aparece na hora que eu chuto Aí não adianta, né O cara não pode nem Tem direito de reclamar de mim também E perdemos Mais um Mais uma Primeira vez, né Que a outra gente ganhou Clássico de Roma Desperdiçado, né Porque a gente tava com uma setinha muito boa E não aproveitaram Meu jogo, cara Fizeram jogar só na direita Tomaram É pena também Que o técnico não me cague na direita Porque eu gosto muito de jogar lá Sempre me dou bem Bom, galera Então eu estou ficando por aqui Como vocês viram Ali, caímos pra quarto mesmo E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Que isso ajuda bastante Na divulgação do canal, mano E Como vocês podem ver Depois Hoje é uma partida O resultado A tabela ficou assim Cara, o Torino tá chegando, né, cara Torino tá chegando A gente tava com seis pontos de diferença Agora está Três pontos de diferença só, mano Uma vitória deles E tira a gente da ilha Trajetória Ali do Da Champions League, cara Então não pode deixar os caras Acabar com o nosso sonho, não O próximo vídeo vai ser muito Muito E muito Tenso, cara Milão também dá com 57 pontos, né É Tá dificultando muito, cara Mas então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E Até a próxima E Tamo junto, galera E Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri